O mês de março trouxe notícias animadoras vindas do mercado de trabalho americano, com o setor privado adicionando 184 mil vagas, superando as projeções e destacando a robustez da economia. É possível já afirmar que há uma reconstrução, a abertura de novas vagas, a economia vive um novo momento ou só é um mero sintoma, Daniel? Isso é uma coisa extremamente importante, Pitório, para a gente. Deixa eu até pegar aqui uma definição que eu peguei nesse minuto. Vamos lá. Eu até estava olhando aqui para ver se os dados eram... é isso que eu vou falar agora aqui para vocês. Hoje, porque ontem saiu uma nova nota falando sobre isso, ontem à noite eu estava olhando uma nova nota falando sobre isso e eu vi uma análise crítica nesse ponto que é muito legal. Olha que interessante. Nós tivemos aí a edição no setor privado aqui nos Estados Unidos de pelo menos quase 180 mil vagas no setor privado. Mas o que saiu publicado ontem? Nós não tivemos uma diminuição no número do desemprego aqui nos Estados Unidos, que está na casa dos 3,84%. Olha que curioso. Nós tivemos um aumento no oferecimento de vagas do setor privado, mas nós não tivemos a diminuição do índice de desemprego no mesmo setor. O que isso significa? Aquilo que a gente já vem falando aqui há bastante tempo, que os americanos não estão querendo trabalhar. E isso abre oportunidade para as pessoas que estão fora do país, não só brasileiros, diversas pessoas de diversas nacionalidades, para se candidatarem a essas vagas, porque eles não estão querendo trabalhar. Então, o desemprego hoje, o número de desemprego que existe nos Estados Unidos, eu já venho falando isso há muito tempo, ele não é real. As pessoas que hoje estão desempregadas, eu diria para você que dois terços delas não estão querendo trabalhar. Não é que elas estão desempregadas porque elas não arrumam emprego, elas não estão empregadas porque elas não estão querendo trabalhar. E isso abre uma grande possibilidade para pessoas que estão fora do país aplicar os mais diversos vícios de trabalho que existem. Daniel, antes de falar dessa oportunidade que chega, então, só para eu entender, por que essa parcela da população não quer trabalhar? É o governo do assistencialismo? Está melhor ficar em casa? Por exemplo, aqui no Brasil, Daniel, existem situações, outro dia, numa conversa para a contratação de um funcionário. Quanto eu vou ganhar? Dá para ser por fora? Porque senão eu vou perder o Bolsa Família. Se você me registrar, eu vou ficar mal aqui na parada com a minha família lá, porque eu vou perder esse dinheiro e tal. Mesma coisa por aí? Mesma coisa por aqui. Exatamente a mesma coisa por aqui. E aí, não sei se você viu aquela história daquele... Na minha concepção, é falta de vergonha na cara, né? Daquele brasileiro que ficou morando cinco anos num hotel de luxo com o marido dele, lá em Nova York. Isso, na minha concepção, isso é uma falta de vergonha na cara, né? E você olha para os dois ali e são duas pessoas extremamente capazes, jovens, capazes de trabalhar, capazes de lavar uma roupa, de pegar uma caneta e escrever um texto. Não eram pessoas burras, não eram pessoas incapacitadas, não eram coitadinhos. Então a gente tem, infelizmente, esse oportunismo que a gente vê muitas vezes no brasileiro, existe por aqui também. E essas pessoas acabam se acomodando aí em situações que é o excesso do direito, entre aspas, que eles acham que eles têm, que acabam fazendo com que alguém pague essa conta. E alguém pagar essa conta, necessariamente, é quem paga o imposto. Daniel, e agora falando da oportunidade, quando a gente fala de oportunidade para o brasileiro trabalhar nos Estados Unidos, é necessário primeiro ter algumas etapas vencidas e a primeira delas é o planejamento para fazer bem feito. Para não cair naquela pegadinha do coiote, me lembro de situações relatadas aqui, inclusive, de pessoas que, ah, eu acreditei no coiote. Teve gente que acreditou e não voltou para casa porque morreu na travessia. Entretanto, muitos deixam de planejar, acabam achando que o custo vai ser maior fazendo legalmente e acabam caindo nas armadilhas desses aproveitadores. Enfim, qual é o caminho, Daniel, que você sugere para aquele que pode encontrar, então, uma oportunidade profissional nos Estados Unidos agora? Bom, a primeira coisa é conversar com um advogado de imigração. Ele vai poder direcionar e entender qual é a melhor possibilidade para essa pessoa. Então, por exemplo, se ele quer buscar uma vaga de emprego nos Estados Unidos, existem diversos vistos. Hoje, o mais falado, o mais procurado, o mais que está mais na modinha é o EB3. Mas nós temos os vistos H, nós temos os vistos J, que podem se encaixar também muito bem nesses casos. Então, a melhor coisa que essa pessoa pode fazer é falar com um advogado de imigração para ele poder direcionar qual é o melhor caminho para aquela família descobrir aí onde ela pode, de repente, conseguir uma vaga de emprego. Existem outros caminhos onde ela pode começar também. Ela pode procurar aí num site de broker de trabalho. Não empresa de consultoria, mas sites oficiais de agências de emprego, não agências de intermediações, onde ele vai ter ali contato direto com a empresa. E a empresa vai dizer se ela tem interesse ou não de contratar aquele determinado tipo de funcionário. Obviamente, um EB3 demora muito mais, mas é um visto que concede um green card. E outros vistos mais rápidos, como o J, como o H, podem ser pedidos há praticamente, com seis meses aí, essa pessoa está trabalhando dentro dos Estados Unidos. Agora, Daniel, por que é mais fácil fazer o errado, né? Ou aparentemente é mais fácil? Por que a pessoa se seduz? O preço é mais em conta? Vale a pena? Eu estou tentando desmotivar essa pessoa que ainda acredita em Papai Noel, Guilherme, enfim. Por que tem tanta gente que ainda cai nessa armadilha, hein, Daniel? Eu costumo usar como referência aqui para os meus clientes aquela história de quando a gente é bem mais jovem, a gente chega lá no barzinho e olha aquela moça muito bonita e a gente fica intimidado. A gente fala, ah, não, não vou na muito bonita ou eu vou na mais feinha aqui, porque aqui eu acho que vai dar mais conversa. Se eu for na muito bonita, eu não vou conseguir nada. É exatamente a mesma coisa. Ele perdeu a oportunidade de estar numa situação melhor que muitas vezes pode trazer para ele um benefício até melhor e ele acaba aceitando ali o que ele acha que é o mais fácil quando na verdade não é o mais fácil e pode sim trazer um problema gigantesco. Então eu acredito que o melhor caminho é sempre a pessoa buscar primeiro o caminho mais correto. Depois, se ela quiser fazer a besteira da vida dela, pelo menos ela teve a boa intenção e a boa vontade com ela mesma de tentar um caminho correto. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional da Toledo e Advogados Associados. Daniel, obrigado por estar conosco. Boa semana!